Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Flor do Sorriso. Continuando a nossa maratona de novembro com os podcasts Minuto Floral, hoje o tema vai ser Infância. Espero que você goste. Bom dia, ouvintes do balaio da Dona Deusa! Bom dia, crianças de todas as idades! Salve Cosme e Damião! Hoje trago várias sugestões de atividades com flores para vocês. Vamos nos enfeitar, enfeitar a casa, pintar o set com as flores. Para a minha primeira sugestão, você vai precisar de linha, agulha e flores. E aí você pode fazer colares, pulseiras, guirlandas para usar na cabeça ou no pescoço, móviles para pendurar pela casa, soltar a imaginação e trazer a primavera para dentro. A minha segunda sugestão é que você construa mandalas com flores. Usando flores de diferentes tamanhos, cores e folhas também. Para que elas permaneçam frescas por mais tempo, monte a sua mandala em um prato com água. Eu inventei um suporte para mandalas de um jeito que deu super certo reciclando materiais aqui de casa. Você pode ver como eu fiz lá no vídeo de hoje no meu canal Flor do Sorriso. E minha terceira sugestão é para quem gosta de pintar. Depois de fazer guirlandas, pulseiras, colares, móviles, mandalas com as flores, que tal transformar as pétalas em tintas? Experimente! Você vai usar pétalas de flores, algum recipiente que sirva de pilão e algumas gotinhas de algum líquido, como água, álcool, vinagre. Você vai precisar também de um pano bem limpinho para colar a sua tinta. Pode espremer ele bem para sair bem a cor. E alguns potinhos aí que sirvam de cadinho. Por exemplo, eu usei aquelas caixas de ovo que são de plástico, que dá para colocar várias cores, fica super bonito. Você pode experimentar também combinações de pétalas de flores com outros elementos vegetais. Por exemplo, repolho roxo, beterraba para fazer um cor de rosa, uma cor de laranja bem acentuada usando açafrão da terra. E você pode utilizar também elementos químicos e fazer experimentos aí para ver as cores se transformando em azul, em verde. Use vinagre, limão, água de pregos enferrujados. E de flores, você use o que tiver aí no seu entorno. Eu utilizei petunhas roxas, capuchinhas. Sabe aquela flor que dá para comer? Eu tenho capuchinhas amarelas, laranjas e algumas margaridinhas amarelinhas também. Então, depois de feitas as suas tintas, você faz um desenho bem bonito para registrar esse dia legal que você teve. Observações. Número 1. O líquido tem que ser bem pouquinho. E aí, você vai colocando e vai macerando as flores. Quanto menos líquido você adicionar, mais intensa vai ficar a cor. Mas, mesmo assim, né, gente? É uma aquarela. Fica bem fraquinha mesmo, bem suave. E é uma terapia e tanto pintar com aquarela. Se permitir ser suave, estar no momento. Eu postei fotos das minhas tintinhas lá no meu Instagram, que mudou, hein, gente? Flor.dossorriso. Bom, crianças queridas, espero que vocês tenham gostado do Minuto Floral de hoje. Eu adorei. Um abração virtual. E até o próximo domingo. Ah, mais uma observação. Quando você for fazer qualquer uma dessas sugestões, faça com a supervisão de adultos, tá bom? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal. Compartilhe também com quem você acha que vai gostar. Ah, e inscreva-se no canal. Custa zero reais. Um beijo a você que ouviu e até o próximo vídeo.